Olá rapaziada, quem é então Nara com mais de vocês? Bom galera, dessa vez com mais vídeo tutorial Hoje tutorial muito top, hoje tutorial de como tirar 100% do lag do Call of Duty Mobile Sim, Call of Duty Mobile atualizou e essa versão galera, veio, essa atualização no caso Veio uma atualização com mais lags aqui que eu já trouxe do canal Sim, eu fui abrir e vou jogar no celular aqui Lembrando, meu celular é um LG K10 Power 2017 Então é um celular que tem um processador ruim e a memória RAM ruim Ele tem 1.5 GHz de processador e 2 GB de RAM somente Então ele é um celular com pouca RAM e processador ruim Então para rodar jogos a gente tem que fazer esses procedimentos do vídeo de hoje Então como eu estava falando, essa atualização veio cheio de bug mesmo Foi uma das piores atualizações que já trouxeram aqui para o Call of Duty na minha opinião Travou demais no meu celular, no celular de vocês se travou também Você comenta aí no comentário se travou no celular de vocês No meu caso aqui, essa atualização veio ferrando tudo Travou o jogo demais mesmo Então eu já fui atrás de arquivos e finalmente encontrei arquivos e aplicativos que você saiu na normal Os gringos atualizaram os arquivos Então eu já peguei lá deles, do canal deles e estou trazendo aqui na internet Então eu já vou ensinar vocês a instalar Então já vai inscrever no canal, deixando seu like Compartilha com todo mundo e bora lá Bom, um aviso bem importante Assistem o vídeo inteiro galera Para vocês aprenderem 100% de como é instalar o arquivo e aplicativo Tem muita gente que não assiste o vídeo e não entende nada Depois vem cá nos comentários e fica falando que não funcionou Que não deu certo, que não funciona É porque não assistiu o vídeo todo e não aprendeu como instalar perfeitamente do certinho Então bora lá Você vai precisar hoje dos aplicativos Do Z-Arquivo, qualquer gerenciador de arquivo para você abrir o arquivo O impulsionador do jogo e o Game Booster Então a primeira coisa que você vai ser instalar o arquivo Você vai no seu gerenciador de arquivo O meu aqui já está aberto, zero lag, no bugs, código mobile 1GB de RAM Depois 2GB de RAM, 3GB de RAM, 4GB de RAM e 6GB de RAM ou mais No último, teve um vídeo meu que eu falei Que tinha, ó, vocês podem ver que com 1GB de RAM o arquivo é bem mais pequeno Teve um vídeo aí que eu falei que tem gente que tinha celular com 6GB de RAM Que era difícil de travar E muita gente comentou pra mim que não Que tem celular de 6GB de RAM, com processador 730 Snapdragon E o celular dele ainda trava demais mesmo com os jogos de... Ainda trava demais com os jogos de hoje em dia Então é... então é foda Eu sei como é esse que meu celular trava demais Então eu me busquei de um celular novo Mas por enquanto a gente não tem Então bora lá É... com o celular antigo mesmo Muita gente comentou pra mim falando que não Que não era bem assim Não estava funcionando também Então estava com muito lag E eu recomendo Se você ainda... Eu creio que eu já vi muito celular Se você tem o... 730 Snapdragon é o 730 GHz É... e o... E você tem... É... 6GB de RAM Eu acho bem improvável ainda o jogo travar Porque no meu celular aqui como os arquivos do aplicativo certinho Ele roda bem liso mesmo Então tem alguma coisa errada aí Eu recomendo formar esse celular de vocês Mas os arquivos também que eu vou funcionar pra vocês de boa Então se o celular tem mais de 6GB de RAM É o último arquivo que você vai usar Eu vou pôr aqui com o meu 2GB Em copiar ou mover Eu vou pôr em copiar Você vai na pasta Android Data Com .activizan Coffee Dude Shutter Files Config E dá no colar aqui ó Vocês podem ver que a pasta tem o mesmo nome Nessa parte de cima O final dela no caso Então os dois aqui vão trabalhar Super juntos E vão fazer o jogo Rodar de liso no celular E bom Isso Você vai usar 70% ou 80% Tirar seu lag Esses arquivos Já ajudam demais mesmo Mas agora a gente vai usar Os aplicativos Ó Você vai usar aqui o impulsionador do jogo Bom Agora vocês vão usar os aplicativos O primeiro que a gente vai abrir aqui É o impulsionador do jogo Dá um clique nele Vai esperar ele abrir Ele costuma ter É Anúncios Mas se tiver anúncios no seu É só você cortar Mas aqui no caso Mostra o MES da internet A temperatura Minha internet lá Oscilando pra caramba De 26 Pra 30 50 Mas Bora lá Mostra a temperatura do celular E o tanto de RAM que tá usando 65% de RAM Tá sendo usado Você vai A primeira coisa Em adicionar seu jogo Se não tiver aqui Já nesse maisinho Você adiciona o jogo Você vai ver Ferramenta GFX E eu tava testando Galera Testei um por um 960 com 30 fps No low 960 com 40 fps No low 960 com 90 fps No low Fui testando tudo mesmo Fiquei umas duas horas aqui Só testando E a configuração Que funcionou no meu celular Foi Essa que tá aqui na tela Foi 1600 A resolução 90 fps E HDR Eu coloquei no HD Quando eu tava testando E funcionou demais também Mas Eu deixei aqui no HDR Fica um pouquinho mais pesado Mas ficou legal demais também Então se você quiser colocar no HD Ou no HDR Não vai ter tanta diferença Agora resolução FPS O meu celular é 2 GB de RAM E o processador é 1.5 GHz Galera Então ó Vocês é Pra vocês terem uma noção O celular se vocês tem 2 GB de RAM É de 1600 pra baixo Tá? Resolução FPS Mesma coisa De 90 pra baixo Se passar Pode ser que dê Não dê tanto certo Então você vai pôr na configuração Que se tiver 6 GB de RAM Eu creio Que vai você colocar tudo no talo aqui Que vai dar super certo Mas não é meu caso Então Bora aplicar Você vai pôr ali E vai abrindo o jogo Pra testar Aí deu um completo Agora você já pode voltar aqui Nessa Voltar aqui E agora Você vai dar um impulso Que vai dar um impulso No celular Ó lá Já deu tudo certinho Você vai voltar Agora o celular já tá com 60% de RAM Já diminuiu O celular tá super rápido Agora você vai abrir O seu O Game Lounge O seu celular normal E você não vai Fechar Só vai minimizar O aplicativo Pra ele ficar de jeito aqui Ó aberto Então agora Você vai vir No Game Booster Eu abri o aplicativo Game Booster Ele é super simples Também Super levinho Um dos melhores aplicativos Para impulsionar o celular Impulsionar o game Você vai adicionar ele aqui E você vai Só clicar em cima do Confidute Vai aparecer um anúncio Deixa eu até abaixar o volume aqui Sempre Aparece um anúncio Agora já Deu 100% E já tá abrindo O jogo aqui Deu esse negócio aqui Galera Do gravador Essa bola em vermelho Mas ela não atrapalha Muita coisa Nada Talvez nem Pra vocês Aparecendo Agora é Team Studio Não lembre De se aparecer Team Studio Pode ser Quando você abre Aqui Vai pedir Pra fazer uma atualização Se pedir Pra fazer Uma atualização É super simples De você fazer É só esperar Tirei um print Aqui galera Que eu vou precisar Dessa foto Mas tem ela também Nos arquivos do jogo Com a melhor qualidade Ainda né Olha lá Vai tá carregando Aqui Se pedir alguma atualização É só vocês Atualizarem Esse Terceiro operador Aqui ó Desse cantinho Aqui Do lado Direito da mulher Que tem No Warzone É muito top Call of Duty Mobile Galera É um jogo espetacular Eu acho muito interessante O Battle Royale Multiplayer Eu sou mais fã Do multiplayer Do Call of Duty No Mobile Battle Royale Meu eu curto Warzone Mas o Battle Royale Esse jogo Também é incrível As armas Os barulhos Das armas É muito É parecido Com o Warzone Mas o multiplayer Esse jogo Aqui Eu acho Muito difícil Mesmo Algum jogo Mobile Ter o multiplayer Tão bom Como esse jogo Aqui O multiplayer Dele É muito legal Mesmo Então bora lá Vamos esperar Carregar Aqui Tá carregando Aqui ó Isso pode ser Por conta Da atualização Tipo uma atualização Que pede Porque você Instalou Os arquivos Do game Eu conectar Automático Aqui no Facebook Já conectou Podem ser Que pede Para baixar Seus mapas De novo Mas isso Costuma ser Um bug Pede Para baixar O mapa Você clica Em cima E já Dá Para você Jogar O mapa Que está pedindo Para baixar Costuma ser Por conta Do arquivo Bora lá Ó Eu Cortar Esses Negócios Aqui Os lá Anúncios Depois Do resgate Vamos lá Multiplayer Vamos colocar Aqui mata Mata Em equipe Olha lá Eu falei Os negócios Dos mapas Já está Baixando Crossfire Ele baixa Rapidão Tem os mapas Aqui bem pesados Olha Camuflagem As armas São 995 megabytes Os soldados Os soldados São 509 megabytes As camuflagem Das armas São 1 giga E 513 megabytes Os creep yards Os creep yards Estão 32 megabytes O cage 28 Standoff Ride Summine Rust Meldon Saldon Tunisia Gulag Tem vários mapas Os mapas É bem grandinho Mesmo se você for instalar Esses mapas Todos aqui Fica bem grande O outro já baixou Não vou Não Pude baixar tudo Para não demorar Está demorando Acho a partida Deixa eu dar uma cancela Achou Quando eu cliquei Em cancelar Achou a partida Então bora lá galera Vou jogar só um pouquinho Aqui O intuito do vídeo Não é jogando A partida E sim Mostrando para vocês Que o jogo roda Super liso De boaça mesmo Já começou aqui Já Esse mapa aqui Eu curto Joguei muito Esse mapa aqui No BO2 Muito mesmo Bora lá Peguei a Terceira arma Aqui Que é uma R Tem um Recoy Gigante Mas já Leva dois Aqui Sei lá De que eu tomei Tomei de fogo Molotov O cara jogou Molotov brabo Aqui Bora lá Não vou estender muito O meu gameplay Galera Eu vou só Jogar só um pouquinho Aqui Acabei tomando Estou sem fone Por isso A gente não escuta Os passos dos caras O recorde Consegui segurar Você é louco Porque essa arma tem bastante Recoy Essa arma tem bastante Recoy Ela sobe bastante Mas vambora Estou puxando para baixo E a arma não vai Credo Levei mais um aqui Estou penando para segurar O recorde dessa arma Que mentira Não matou O cara estava com o Spawn Protect O cara estava com o Spawn Protect Brabo ali Já era Mais um Mas então galera Esse foi o vídeo Não vou alongar muito A gameplay Pro vídeo não ficar tão grande Mas eu vou acabar Essa gameplay Com certeza Acabei morrendo de novo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E deixe seu like Compartilhe com todo mundo E os vídeos Vão continuar trazendo aqui direto Eu estou pensando Em trazer gameplays De jogo Modo zoeiro Eu vou trazer De GTA V De Code De PES 2021 Então espero que vocês gostem Se inscreve no canal E deixe seu like Compartilhe com todo mundo Um forte abraço Valeu Falou E fui E aí E aí E aí Obrigado.